Olá galera, tudo bem com vocês? Vocês estão sabendo da novidade? O canal da MBC Produções Agora tem uma área exclusiva para membros. Isso mesmo, você se tornando membro, você terá acesso a vídeos exclusivos e transmissões ao vivo exclusivas. Isso mesmo, torne-se membro do nosso canal no YouTube e receba essas super vantagens para você. Ah, e você que não quiser se tornar membro, você continuará acompanhando os eventos ao vivo. Acesse o nosso canal e se torne um membro.